Bom dia, sábado dia 11 de setembro, fatídico dia, 6h40 da manhã. Hoje a gente tem gravações das Darks aqui em Orlando e o Call Time é às 10h da manhã. Então eu estou indo treinar agora, eu estou indo treinar lá no estúdio do Jesse pra sair de casa aqui umas 9, uns 10 minutos daqui, porque vai ser lá no Universal. Só que eu tenho que ir pro hotel pra pegar o ônibus porque não pode ir de carro direto pra lá. Então já estou indo treinar agora, pra lá pras 9h eu já estar pronto e poder sair. Mas é isso aí, vamos nessa. Ele falou que tem um cardio tenebroso pra eu me passar hoje, por isso que ele pediu pra ir pra academia. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto para ir, saindo aqui de casa, treinado O botão está abrindo muito aqui São 10 minutos de casa, indo para o hotel, pegar o ônibus Vamos lá, talvez eu esteja um pouco atrasado Mas vai dar tudo certo Estamos chegando Já estamos aqui no set Hoje vão ser gravadas quatro lutas do Dark Quatro lutas não, quatro episódios do Dark Primeira sessão com os fãs, primeiro e segundo episódio Depois a gente dá um break, faz terceira e quarta Não tem o luta no primeiro e no segundo Mas o Win Man tem O Peter e o Nemer tem uma luta E depois o JD tem uma luta Então estamos passando agora, o show já começou É um set bem pequenininho, como vocês viram Mas está bem legal Está bem interessante Os ingressos foram gratuitos E foi de última hora, né? O pessoal está aí O pessoal está aí Estou esperando o card ainda para o segundo Ver o que vai vir Então, na outra vez Você me pegou um sota De sua cidade Agora é a sua vez Oh, ok Esse é chamado Guaraná Você provavelmente teve isso na Red Bull ou algo assim Mas essa é a nossa sota mais tradicional E eu quero ver Uma caloria Sim, é uma dieta É uma dieta Vamos ver o que isso é Man, eu estou emocionada É diferente É diferente É diferente É a fruit From the Amazon I like this I like this a lot É muito bom É muito bom O que é o sabor? Guaraná Guaraná é a fruit Ok, eu não sei Então, essa é a Guaraná Parece que é um sota Isso é incrível Cool, né? Obrigada É muito bom É muito bom É muito bom Guaraná Guaraná É É muito bom É muito bom Eu estava esperando Ser tão bonitinho Mas é muito bom É muito bom É super bom É muito bom Guaraná Guaraná É muito bom Eu amo Guaraná Guaraná Eu não falei pra vocês que tinha uma surpresa no vlog de hoje, eu falei, não, eu prometi Eu não prometi, se liga só, se liga nisso aqui, rapaz, é nóis ou não é, é nóis ou não é, fica vendo o que vai rolar, hein, fica esperto, ó, ó, abre o olho, hein, rapaz, que é nóis Vocês já viram o que aconteceu, me pegou de surpresa, eu sabia que estaria presente, mas não sabia que fariam isso Agora eu tô aqui perdido porque ninguém falou nada, ninguém falou o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, que é a mínima ideia Tô gostando muito do Wingman, mas não sei, não sei, não sei o que tá acontecendo, não sei de nada, estou perdido, me perdoem Já estou aqui com outro figurino porque eu vou entrar na luta do Wingman aqui também pra outro episódio, a gente tá gravando 5 episódios hoje Não sei, gente, tô perdidaço Não sei Uma bela de uma correria, uma bela de um calor São 8h40, achamos que ia terminar 7h, 8h40, gravamos um episódio a mais Não consegui gravar muita perfume, vocês viram, mas foi bom Agora a pergunta é O que será que vai acontecer no futuro? Eu não sei, eu não tenho ideia, eu estou tão ansioso quanto vocês, não tenho a mínima ideia do que pode acontecer A única coisa que a gente pode fazer agora é aguardar até o próximo episódio Eu vou ficando por aqui porque meu caminho é 8 minutos aqui de casa Eu não vou dar o tchau pra vocês de casa, vou dar o tchau daqui E já digo, se você gostou, se inscreve no canal Comenta, dá like, compartilha com seus amigos, chama todo mundo Mostra as novidades, mostra o vídeo que estamos fazendo E essa semana tem bastante coisa pra acontecer Essa semana talvez tenha um show em New Jersey Quinta-feira eu tô indo pra Los Angeles E no sábado tem show aqui na Flórida, todas as Indies Só, não, coisa louca Então vamos gravar, vamos ver o que tem de novo Vamos ver o que rola E mais coisa pra vocês Um beijo no coração de todo mundo Fiquem com Deus, tchau, tchau